Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral Baixe o aplicativo na Play Store Programação 24 horas no ar Vamos falar de um problema muito grave? Então fecha a cara que o assunto é sério Eu falo da BR-122 Chegaram as chuvas e já vem os problemas Muitos buracos enquanto não se inicia o recapeamento Perigo, acidentes para motoristas E nós da Web TV Cidade Janaúba vamos trazer tudo para você agora Com o melhor diretor do Norte de Minas, na tela A equipe do jornal Cidade veio até a BR-122 Que inicia no trevo de Montes Claros e vai até a divisa com a Bahia São 267 quilômetros de muitos buracos Verdadeiras crateras no asfalto Música Cenário de abandono e perigo Esta é a realidade da BR-122 Diversos acidentes ocorrem neste local Provocados pela situação de calamidade no qual se encontra Muitos buracos Verdadeiras crateras Em uma BR que transita veículos de todos os estados e cidades do Brasil Há muitos buracos O motorista desvia de um e já encontra outro Tem muitos buracos aí na BR? Demais na conta, fazendo vergonha Pior que a estrada de chão Estrada de chão está melhor que a estrada de assalto Essa estrada toda a vida desse jeito Toda a vida Muita gente já perdeu vida Tem muitos acidentes Inclusive agora no final de ano mesmo Fazendo vergonha A gente tem que estar cuidando para a gente Cuidando para os carros pequenos Saiu o recapeamento Mas ainda não tem previsão de início O que o senhor acha disso? Tem que começar logo? Ó, já está aí passando Já estamos precisando o mais rápido possível Senão vai dar uma brigada a fechar esse trem aí O que está indo aí O ponto mais crítico é entre a cidade de Nova Porteirinha Porteirinha, Mato Verde, Monte Azul e Espinosa Que faz divisa com a Bahia Prejudicando quem necessita trafegar pela BR-122 Todos os dias para trabalhos e outras atividades O tráfego de veículos pela BR aumentou nos últimos anos E a situação é preocupante Requer melhorias urgentes Aqui foi colocado um cone para sinalizar o perigo Para os motoristas que trafegam pela BR-122 Márcio é morador de Porteirinha E já teve dois pneus de seu caminhão estourados Por conta de buracos O que o senhor está achando da situação dos buracos na BR-122? Difícil demais, né? Para nós que trabalhamos transposando Transposando de gado aí E muito peso do caminhão Buraco demais Acaba estragando tudo aí Fura pneu, corta Exclusive meu, estou com aqui dentro Dois pneus furados, cortados Cortou na BR? Cortou na BR A estrada está praticamente sem acesso De fazer uma atrapalhação de carga pesada Está perigoso demais, né? Desvio de buraco aí Acaba acontecendo muito acidente Quando o senhor transita pela via Vê muitos carros parados Devido à quantidade de buracos? Muito, muitos Cai, fura muito pneu O pneu roda Acaba devolando tudo aí Estragando bem Saiu o recapeamento até Janaúba E não saiu entre Nova Porteirinha Até a divisa da Bahia O que o senhor acha disso? Acha que os deputados da região Deveriam lutar por essa causa? Sim, deveria sim Seria uma boa questão Para a comunidade de Porteirinha Mante Azul, Mato Verde Estão precisando, né? Está muito feio aí a BR Os buracos são muitos E nas duas vias E o que preocupa os motoristas É que não há previsão Para início da realização de tapa-buracos Trazendo sérios riscos de acidentes Vários buracos após curvas O perigo é enorme E preocupante Dificultando ainda mais A viagem de quem passa pela BR Necessitando que redobrem a atenção Se para alguns é prejuízo Para outros é lucro Israel é borracheiro Às margens da BR-122 Em Nova Porteirinha E conta Que os serviços aumentaram Com os buracos no asfalto Cortando muito pneu Suspensão Está quebrando tudo Então o jeito Nessa buraqueira Que não tem jeito De gente viajar não Pneuzada corta O pneu é caro demais 500 conto 600 reais um pneu E o povo está reclamando Não dá para viajar De jeito nenhum O governo de Minas Autorizou o recapeamento Da BR-122 Mas somente até Janaúba Deixando mais uma vez O trajeto entre Nova Porteirinha E a divisa com o estado da Bahia Esquecido E sem previsão de recapeamento A preocupação tomou conta E os buracos estão só crescendo O motorista tem que conviver Com um cenário de perigo Arriscando sua vida Por conta do descaso com a BR-122 Já tem duas semanas Que eu não passava Estou de volta hoje Aumentou bastante Tem crateras aí Que isso aí vai causar Danos piores Com certeza vai Vai ter consequências piores Vai envolver pessoas Está na hora de Buscar mesmo solução Reclamar de real Para todo mundo Para chamar a atenção Dos governantes aí Porque vai causar Danos piores Situação precária Infelizmente Situação precaríssima A gente corre muito risco Nessa rodovia Há muito tempo Aguardando qualquer resposta Nenhum governo Dá atenção para nada Está faltando Eu já tenho Se puder Convocar a população Para fazer protesto Já passou dos limites Os seus colegas caminhoneiros O que eles acham disso? Concordam plenamente comigo Está todo mundo Correndo risco A gente está aí Na luta todo dia Passa por esse risco Certo? E a gente está Vamos aproveitar isso aqui E fazer esse apelo de verdade Convidar a população Para reclamar também junto O deputado Oscar Teixeira Falou que a empresa responsável Pelo recapeamento Da BR-122 É a construtora Cross E que em breve O trabalho iniciará E que a luta agora É pelo recapeamento Da BR-122 Até a divisa com a Bahia Então é uma luta Desde o início Do nosso mandato Nós conseguimos A primeira etapa De recapeamento Graças a Deus Nós tivemos agora A licitação A empresa Cross Ela foi a vencedora Do certame E assim Irá iniciar em breve As obras Na primeira etapa A primeira etapa Compreende Nova porteirinha Até a BR-251 É uma parte crítica A luta nossa Não vai parar Para que a gente Possa conseguir A segunda etapa Que vai ligar Nova porteirinha Até a divisa Com a Bahia A AMG-122 Ela liga A BR-251 Ali no entrocamento Entre Francisco Sá Montes Claros Até a Bahia Até na divisa da Bahia Ela é uma espinha Dossal Da Serra Geral De Minas Gerais Diante de que ela Consegue Fazer a ligação De muitos municípios Pois é pessoal Se vocês puderam Acompanhar aí Essa matéria A gente já trouxe Várias matérias Aqui da 122 Mostrando muito buraco E agora Vocês estão vendo aí O que vem acontecendo Muitos acidentes E neles Causando muitas mortes Aqui na nossa região O que nos entristece Muito aí Ou seja Nem o deputado Oscar Já falou bem claro Já tem a empresa Que foi trocada Para fazer agora Esse recapeamento Que será a empresa Cross Mas a gente vai esperar Até quando Primeiro eles vão falar Que é o carnaval Depois vão falar Que é a chuva Será que vai ter Alguma justificativa Gente A gente não pode esperar Não Ou seja Muitos acidentes Muitos prejuízos Que vem acontecendo Aqui na nossa BR-122 As autoridades Têm que atentar Para isso aí E correr atrás mesmo A forma que está Não pode acontecer Tá ok?